Governo se for sanção para o vendedor Sira, que continua a avançar em estrada pública. Se for gestão do mercado município de Lili, Berta Santa Vieira, Ateten, durante a equipa de guardas gestão do município de Lili, a lona socialização para o vendedor ambulante Sira, atu a ver a avançar e a estrada pública, Liliu Troto Arlete. Mas o vendedor Sira, que cumpre o que continua a avançar e a estrada Nini, o que foi impacto para o movimento de transporte público no privado. Também é o Governo e o Rona Plano atu aplica regras onde for sanção para o vendedor Sira, mas continua a avançar e a estrada pública. E o governo Sira está sendo semelhante. E o governo Sira, não é o governo Sira, não é o governo Sira. E o nível? O nível é o governo Sira, e o assessor precisa de se preparar, para o início da futura, para o trabalho de Lili, com a multa, o vendedor Sira tem que ser multa, quando vai vir, as regras não são feitas, mas agora é o processo, O processo é para a gente, porque a lei não vai sair, mas pronto a gente tem que implementar a lei também. Além disso, o vendedor ambulante Siramos pronto atu-fansar em mercado, mas vai fazer o mercado Manleu e o Taibes Iklot. O Estado está fazendo com a gente para Manleu. Para Manleu, a gente vai fazer o trabalho. Para Taibes, a gente vai fazer o trabalho. A gente vai fazer o trabalho. A gente vai fazer o trabalho, a gente vai fazer o trabalho, a gente vai fazer o trabalho, a gente vai fazer o trabalho. A gente vai fazer o trabalho. A gente vai fazer o trabalho, a gente vai fazer o trabalho. A gente vai fazer o trabalho, a gente vai fazer o trabalho, a gente vai fazer o trabalho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos,